Ah, e as xerivas cresceram, beleza. Por favor, vem de ouro. Caraca, veio uma de ouro. Meu amigo, falta três xerivas de ouro. Eu vou ter que plantar mais, cara. Eu vou ter que plantar mais, com certeza. Ó o arroz crescendo rapidinho aqui, galera. Que que é isso? Caraca, consegui um peixe cozido no lixo. Olá, Caroline. Bom dia, Caroline. Eu posso muito bem minerar hoje, cara. Hoje tá liberado, tá ligado? Vamos entrar aqui e vamos minerar. Opa, esse cogumelo aqui é importante, tá, galera? Vamos já guardar ele. Porradão! Nossa, esse porradão é muito roubado. Ai, que visão linda. Já está na hora de ir embora, senão eu vou estar riscando demais ficar aqui, tá ligado? E vamos dormir, mano. Na moral, velho. Na moral. O importante de tudo... A gente conseguiu liberar a máquina de maionese. Muito legal, muito top. É o seguinte, hoje os espíritos estão muito felizes. Hoje é dia de minerations. Hoje é dia de minerations. E olha que visão magnífica, meu amigo. Que visão magnífica. Cara, tem que vir uma de ouro. Nossa, velho. Não viu nenhuma de ouro. Hoje, infelizmente, o Pierre não trabalha, esse vagabundo. Mas fazer o quê? Ele não pode fazer nada, né? Deixa eu fazer aqui dois desse filé de monstro. Filé de inseto. Isso aqui é a nata da nata, tá ligado? Nossa, que triste. Tem uma cebolinha, velho. Uma. Ah, vai tomar no zói, velho. Mano, acho que agora o jeito é minerar, velho. Ó, estamos no andar 30. Cara, andar 30 até que está bem razoável, né? Cara, como quem enxerga num lugar desse, velho? Não tem como. É os piores andares que tem nesse lugar, cara. Nossa, que lugar merda. Outra semente antiga? Mano, eu estou com muita sorte. Não é possível, cara. Dia de sorte, né? É o famoso dia de sorte. Já estou no andar 35. Já estou evoluindo pra caramba, mano. Opa, andar 36, cara. Eu vou descer que nem louco. Eu não vou ficar pegando muito minério, não, cara. Mas só de conseguir mais uma semente antiga, meu amigo, o meu dia rendeu 100%. Na verdade, rendeu uns 500%, né? A minha estamina acabou logo agora. Na moral, eu estou com muita cagada, velho. Cara, hoje o meu dia rendeu, cara. Bom, já bora plantar essa belezinha. Bora plantar essa belezura. E sempre fazendo mais barra de ferro, mano. Mais barra de cobre, na verdade. Eu estou precisando de mais baú. É isso que eu vou fazer, velho. Eu estou com 100 madeira aqui. Eu vou fazer certinho. Dois baú, mano. E bora dormir, cara. Não tem mais o que fazer hoje. Infelizmente, não tem mais o que fazer hoje. Uh, sem dinheiro. Obrigado. Tem mais dinheiro aqui? Uh, 250 na mão do pai. Hoje, os espíritos estão neutros, cara. Então, eu não vou nem minerar hoje. É a Robin quer achar o machado dela. Obviamente, nem sabe aditar o machado dela, tá ligado? Eu vou lançar essa porcaria agora. 30 sementes da época. Eu não estou nem aí. Eu vou lançar isso aqui agora. Mano, eu terminei de regar essa porcaria aqui. Brincadeira, galera. Comida não é porcaria. Comida é coisa séria, tá? Sempre levando um Narciso para Caroline. Porque, né? Tem que agradar a querida fornecedora de canabinoides. Na verdade, mano, a gente tem que comprar xeriveas com o PR, cara. 15 xeriveas? 20 xeriveas, velho. Se não vier 3 xeriveas de qualidade de ouro nessa bagaça, eu estou jogando errado. Eu estou fazendo tudo errado nessa merda. Ah, mano, a Caroline está usando os matinhos agora, velho. Ela não está aqui. Uh, uma baguete. Obrigado pela baguete. Eu aceito de bom grado. Oh, oh, magá. Meu amigo, tem cebolinha para um caramba, tá? Tem cebolinha para um caramba aqui, velho. Nossa, até cebolinha vem cebolinha de ouro, mas na minha xerivea não vem xerivea de ouro. Opa, é verdade. Tem um machado da Robin aqui, velho. Tem que pegar e levar para ela. A Caroline aqui, pô. Dando um rolê. Eu estou com um coração com a Caroline, porém, não é o suficiente. O seu machado está aqui, né? Minha querida. Muito obrigado pelo dinheiro. Nossa, vai dar um trabalho do caramba de regar isso aqui. Cara, terminei de plantar e regar xeriveas, que eu estou torcendo para que ela drope a xerivea de ouro. Por favor, mano, tem que dropar. Eu vou pegar madeira, mano. Acho que o que eu posso fazer agora é pegar madeira, tá ligado? É o meu melhor. Agora é só dormir. A única coisa que restou é dormir, velho. Ai, coleta nível 3. Que beleza. Cara, é o seguinte. O que eu tenho aqui? Ui, a mamãe mandou biscoito. Obrigado, mamãe. Muito obrigado. Nossa, vai demorar muito isso aqui. Ai, cara, vai demorar demais. E amanhã vai rolar o festival do ovo, mano. Amanhã a gente tem que ganhar essa bagaça, velho. Eu vou fazer uma torneirinha para cada árvore. Aí vai ser uma para essa e uma para essa. Mano, os espíritos estão muito felizes hoje, cara. Cara, hoje eu tenho que explorar. Mano, andar 40, velho. Mano, estou tomando um pau aqui, velho. Uh, uma fruta de cristal. Já estou vendo uma cena linda. Opa, andar 45. Mano, já pegamos andar 45, velho. Só alegria. Chega. Vamos embora, velho. Vamos embora. Caroline, Caroline. Ei, Caroline. Uh, mineração nível 3, cara. Esse aqui eu não vou usar. Uh, minhas xeríveis, cara. Agora é a hora. Cara, não ganhou nenhuma de ouro. Nenhuma, 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 nenhuma de ouro, cara. Nenhuma. Uh, meus arroz já cresceu aqui, hein. Olha lá, já começou o bagulho lá, mano. Já começou o evento. Bora pro festival do ovo. Mano, agora é o seguinte. Eu vou falar com todo mundo aqui, rapidão. Porque é missão, né? Falar com todo mundo da vila. Semente de morango sem conta. Eu vou conseguir bastante. Lá é ele. Vamos pegar no ovo do prefeito. Vai. Eu não lembro onde fica, velho. Eu vou pegar esse aqui na casa do prefeito. Pega esse aqui. Aí atrás do trailer, atrás do trailer, atrás do trailer. Acabou. Eu acho que eu não vou conseguir. Meu prêmio, pô. Respeita, é meu. É meu, é meu, é meu, é meu esse chapéu aqui. É, um sempre chapéu, mas é um chapéu humilde, né, papai? Mano, bora plantar a semente, velho. Com um pouco de fertilizante, obviamente, né? Pra garantir uns morangos de qualidade, né? Por favor. Bota só uma argila pra gente conseguir fazer o nosso silo. Perfeito também. E amanhã, será que vai chover? Ah, não vai chover, cara. Eu vou ter que enregar tudo aquilo, velho. Nossa, eu vou sofrer demais, velho. Tá. Aconteceu um barulho meio estranho. Aconteceu um barulho meio estranho. Consegui liberar só do foliar, cara. Interessante. Ó, eu vi um barulho estranho de à noite, hein? I feel high, I'm getting low, oh my. What do I know and why? It's just an intuition, intuition, intuition.